Olá, muito bom dia pra você, tudo bem? Eu sou Lidiane Sayuri, hoje é segunda-feira, dia 14 de novembro de 2016. Você vai acompanhar agora imagens da capital paulista, de onde falamos de São Paulo, para todo o Brasil, para vários países, pela Record News Internacional. Olá, muito bom dia pra você, eu sou Nolan Hubertus. No dia 20 de novembro, próximo domingo, é celebrado o Dia da Consciência Negra no Brasil. E o que se vê no nosso país é um aumento dos casos de racismo. No fim de semana, o casal de atores Bruno Gagasso e Giovanna Eubank prestaram queixa por racismo no Rio de Janeiro. A denúncia foi motivada por um comentário ofensivo sobre Tite, a filha adotiva do casal. Na terça-feira da semana passada, a cantora Gabi Amarantos foi vítima de ofensas racistas nas redes sociais. Outras celebridades, como Thaís Araújo, Preta Gil e Sharon Menezes, já foram vítimas de ataques na web. E você, hein? Acha que a impunidade faz crescer os crimes de racismo na internet? É o que a nossa enquete de hoje quer saber para votar entre nas redes sociais, usa a hashtag LinkRecoaNews. Agora vamos aos outros destaques de hoje. Chuva causa estragos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Em Teresópolis, região serrana do estado, pelo menos 30 famílias deixaram as casas por causa do risco de deslizamento. Maior e mais brilhante, céu brasileiro vai ser iluminado hoje pela maior super lua desde 1948. O próximo evento como esse será só em 2034. No Dia Nacional da Alfabetização, o Brasil não tem motivos para comemorar. Apesar do número ter diminuído nos últimos 15 anos, ainda temos por aqui 13 milhões de analfabetos. Aqui no estúdio, uma entrevista imperdível com dicas de como ajudar as crianças a passarem por essa fase sem dificuldades. E ainda, já sabe como usar o seu décimo terceiro e priorizar as dívidas? Fique tranquilo, a gente te ajuda. Divida a sua opinião com a gente e participe do nosso jornal, porque começa agora a primeira edição do LinkRecoaNews. O LinkRecoaNews de hoje começa com informações sobre os estragos causados pela chuva no Rio de Janeiro. Em várias regiões do estado houve inundações e deslizamentos. Em Teresópolis, pelo menos 30 famílias tiveram que deixar as casas. A chuva forte provocou estragos em todo o estado do Rio de Janeiro. Em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, moradores tiveram que levantar todos os móveis e eletrodomésticos nas casas. A água que alagou ruas invadiu residências e muita coisa se perdeu. Ainda em Xerém, um morador mostra a garagem da casa totalmente alagada. Olha que mar de água aqui no barreiro. Na região metropolitana, mais problemas. Tanguá foi um dos municípios mais castigados pelo temporal. No centro da cidade, uma comerciante estava desesperada. Tudo destruído, tudo acabado. Na região serrana, moradores do Vale da Revolta, em Teresópolis, tiveram que abandonar as casas durante a madrugada. Em 24 horas, o volume de chuva foi superior a 235 milímetros. Mais do que o esperado para o mês inteiro. O resultado foi esse, deslizamentos de encostas. Quatro casas foram parcialmente destruídas, mas ninguém se feriu. Por ficar numa das únicas áreas consideradas seguras da comunidade, a sede da Associação de Moradores foi transformada num abrigo para as cerca de 30 famílias que tiveram que deixar as casas às pressas, deixando tudo para trás. Por isso, é aqui também onde chegam as doações a todo momento. Num dos pontos mais altos da comunidade, por muito pouco não aconteceu uma tragédia. Dona Vera dormia quando uma avalanche formada por terra, pedras e árvores quase atingiu a casa dela. O vizinho ao lado escapou porque estava trabalhando. Foi uma coisa horrível, que saiu quebrando tudo, jogou pedra para tudo que foi canto. Bom, e a repórter Marcela Lima está no Rio de Janeiro e mostra como está a situação por lá. Oi, Marcela. Olá, pessoal do Link Record News. A chuva não dá trégua aqui no Rio de Janeiro. Deve continuar chovendo durante toda essa segunda-feira. A temperatura mínima é de 18 graus e a máxima não vai passar dos 23 graus. A previsão é de chuva também para a semana inteira e a Marinha emitiu um alerta de ressaca. As ondas podem atingir até 2,5 metros aqui no litoral do Rio de Janeiro. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado, Marcela, pelas suas informações. E o principal hospital de campos no norte do estado do Rio ficou inundado. Em outras partes da cidade, avenidas também ficaram alagadas. No maior hospital de emergência da região norte do estado do Rio, funcionários colocaram lixeiras para impedir que a água da chuva atingisse os equipamentos. Mesmo assim, várias salas ficaram alagadas. No antigo setor cirúrgico, água é embossada. Macas e outros aparelhos ficaram molhados. Até o local onde são guardados os materiais cirúrgicos foi atingido. Nas imagens enviadas pelos telespectadores, os estragos causados pela chuva em campos. Perceba que alguns motoristas até se arriscam a passar no trecho. Em outro ponto, a água entrou em estabelecimentos comerciais. E no Parque São Caetano, quintais das casas ficaram alagados. Neste cruzamento, o sistema de bombeamento não funcionou. A rodovia ficou alagada. Alguns condutores passaram por um desvio em ruas paralelas. Já outros se arriscam na água. Foi o que aconteceu com o Soraia. Agora a corretora de imóveis vai arcar com o prejuízo do veículo. Eu fui tentar abastecer o meu carro. Resolvi abastecer nesse posto. Vindo de lá pra cá, encontrei esse lago. Esse alagamento todo aqui. Eu tive um prejuízo. Estou a noite toda preocupada porque eu tive que abandonar o meu carro. Estou sem dormir. Uma equipe da prefeitura fez o conserto da bomba. Ainda no norte fluminense, em São Fidelis, a água da chuva demorou a escoar em várias ruas. Árvores caíram. O mesmo problema aconteceu no município de Cordeiro, na região serrana. Bairros ficaram inundados. O Hospital Ferreira Machado afirmou em nota que está em obras e muitos reparos estão sendo feitos no telhado. Nenhum equipamento estragou e o hospital funciona normalmente. Desde o fim de semana, não para de chover também em São Paulo. Pelo menos duas árvores caíram na capital paulista, mas ainda bem não há registro de falta de energia. Na Grande São Paulo, ruas ficaram alagadas e intransitáveis agora cedo. Hoje, por causa de uma frente fria, a chuva continua em toda a região metropolitana, mas com baixa intensidade. Também chove no Vale do Paraíba e no litoral norte, além do sul de Minas Gerais. Em São Paulo, a máxima prevista de hoje é de 23 graus. Amanhã, o tempo melhora, mas ainda tem possibilidade de chuva. A chuva diminui e as temperaturas voltam a subir só a partir de quarta-feira, ou seja, durante esse feriado prolongado. O paulistano vai sofrer, vai ficar em casa por conta da chuva, lazer mesmo. De repente, são shopping, cinema, filme em casa, dias de descanso, porque sair para a rua, olha só. Situação é essa, alagada e deve chover mais. E para o pessoal que estiver pensando na volta do feriado, tente se programar melhor, já que é possível alguns pontos de alagamento no meio do caminho. Então, tente vir antes, já que o tempo, por exemplo, no litoral talvez não esteja realmente muito bom para o lazer. Então, antecipe a sua viagem para evitar trânsito e provavelmente pistas escorregadias e um risco maior para toda a família. A gente segue agora falando da Polícia Federal, que investiga se a quadrilha presa por tentar fraudar o Enem também tinha o gabarito do exame. É, mais detalhes agora com a repórter Paula Abranches. Oi, Paula. Olá para o pessoal que acompanha o Link Record News. A Polícia Federal tenta confirmar o vazamento do gabarito porque um dos integrantes da quadrilha identificada em Montes Claros, no norte de Minas, teria repassado as respostas por telefone logo depois do início da prova. Esse gabarito foi ditado por um sistema de ponto eletrônico a candidatos que pagaram até 100 mil reais para ter acesso às respostas. Pelo menos 11 pessoas já foram presas por participar do esquema. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Paula, pelas informações. O Supremo Tribunal Federal bloqueou parte dos 46 bilhões de reais que o governo arrecadou com o programa de repatriação de recursos não declarados no exterior. Foi uma resposta às ações movidas por 23 estados e pelo Distrito Federal. Os governadores querem uma parte maior do dinheiro arrecadado com multas cobradas nesse programa. A repatriação permitiu que pessoas que mantinham valores não declarados no exterior pudessem trazer o dinheiro para o país sem responder a processo criminal. A decisão da ministra Rosa Weber é provisória e ainda tem que ser votada em plenário. Os estados já receberam 4 bilhões de reais, mas eles querem dividir mais outros 4 bilhões. Agora a gente fala sobre o tema da nossa enquete de hoje. A filha do casal de atores Bruno Galhaço e Giovanna Eubank foi vítima de racismo na internet. Um perfil postou um comentário ofensivo no Instagram da mãe de Tite, a Giovanna. No post, a pessoa dizia que a criança negra não combinava com o casal de atores e que o lugar dela era na África. O ator prestou queixa na delegacia de repressão a crimes de informática. Bruno e Giovanna querem descobrir os autores das mensagens racistas, como já aconteceu com Thaís Araújo, Preta Gil e Gabi Amarantos. Bruno e Giovanna adotaram a menina de 3 anos neste ano. Eles a conheceram em uma viagem no sul da África. E agora mais detalhes desse caso com o nosso comentarista de segurança, Renato Lombardi. Os crimes de preconceito racial no Brasil, eles têm penas muito brandas, muito leves. No máximo que podem chegar a 5 anos. Injúria racial, preconceito racial. E o que acontece? Grande parte das pessoas acaba deixando para lá. Mas tem algumas que vão em frente, pedem que a justiça processe, os artistas principalmente, nas redes sociais que são ofendidos. É o caso específico do ator Bruno Galhaço, que é ofendido junto com a mulher dele, porque ele adotou uma criança na África. O que acontece neste país é que durante muitos e muitos anos as pessoas foram ofendidas e como não se fazia nada, deixaram para lá, elas continuaram sendo ofendidas. Só que nos últimos anos, os ofendidos começaram a procurar a justiça, começaram a procurar a polícia. Nós tivemos fatos recentes na praia, uma mulher passou a ofender uma jovem negra e aí foi filmada, porque hoje existe, todo mundo filma e sim, a filmagem pode ser anexada ao processo. Mas, como quando eu disse que as penas são brandas, elas são brandas. Dá de 1 a 3 anos, no máximo chega a 5 anos. Então, o que é preciso? É preciso aumentar a pena, aplicar uma pena pesada, fazer com que essa pessoa, além, ah, mas não vai para a cadeia? Não, então ela vai fazer o quê? Prestar uns serviços num lugar onde só tem negros, orientais, gays, atinge tudo isso o preconceito. E o preconceito racial, mais especificamente por causa da cor, esse então, a pena também tem que ser aplicada e aplicada firme. No Brasil, o negro atua em todos os campos, em todos os setores. O negro faz parte da vida do Brasil. Afinal de contas, os negros vieram para cá e trabalharam muito, foram escravos, se libertaram. Então, aí, cada dia que passa, o negro atua em todos os setores, em todos os setores da nossa sociedade. Por isso, se alguém te ofender, não deixe para lá. Procure a polícia. Ah, mas a pena é branda. Não interessa. O importante é que ele seja processado, seja mandado para a cadeia e que a divulgação aconteça. Porque, do contrário, esses estúpidos, desculpa a expressão, esses idiotas vão continuar achando que podem e podem até não ser identificados. No caso específico do filho, da filha do ator, o que acontece? A página, ela foi apagada das redes sociais, mas se a polícia se empenhar e quiser, a pessoa que ofendeu vai ser encontrada, processada. E o que a gente pede é que ela vá para onde? Para a cadeia. É o que a gente espera, né? Bom, agora a enquete do dia. Você, você acha que a impunidade faz crescer os crimes de racismo na internet? Vote nas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Recoa News, comente, participe. Lembre-se sempre de utilizar a hashtag link Recoa News. Além disso, participe também pelo nosso WhatsApp. Envie o que você pensa sobre o assunto para o DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade aqui na nossa tela. Lembrando que o resultado oficial da enquete você acompanha na segunda edição do Link Recoa News. Bom, a gente segue aqui com mais notícias enquanto você vota. A gente fala agora que novas denúncias atingem o ex-presidente Lula. Segundo uma revista, ele teria recebido propina em dinheiro vivo. Em outra acusação surge a suspeita de que uma empreiteira reformou de maneira ilegal a piscina do Palácio da Alvorada, quando Lula era presidente. Se estiverem corretas, essas informações antecipam então parte da delação premiada, que já é chamada pelos políticos de a delação do fim do mundo. Na capa da revista Istoé, a manchete. Lula recebeu pagamento em dinheiro vivo. A informação faria parte de um acordo de delação premiada ainda em negociação. Normalmente, o agente corruptor entrega em moeda, papel moeda, para que até isso evite de amanhã ou depois, numa investigação, venha a ser detectado algum tipo de rastro dessas transações. Marcelo Odebrecht é um dos donos e ex-presidente da Odebrecht, a maior empreiteira do Brasil. Ele está preso há um ano e cinco meses. Foi condenado a 19 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Agora, Marcelo Odebrecht e dezenas de funcionários da empreiteira resolveram colaborar com a justiça. Para tentar salvar a empresa e reduzir as próprias penas, vão contar como a empresa deu dinheiro ao longo de anos para vários políticos de vários partidos, entre eles, o ex-presidente Lula. Segundo a revista, Lula recebeu milhões de reais originários do setor de operações estruturadas da Odebrecht, o já conhecido departamento de propina da empresa, nos quais uma parte em dinheiro vivo, conforme fontes da revista que tiveram acesso à delação. Os repasses teriam ocorrido entre 2012 e 2013, quando Lula não era mais presidente da República. Um relatório da Polícia Federal aponta Luiz Inácio Lula da Silva era conhecido pelas alcunhas de Amigo do Meu Pai e Amigo do Eu. Veja na planilha da empresa que consta do relatório da Polícia Federal. Amigo seria o destinatário de uma reserva de 23 milhões de reais. Desse total, pelo menos 8 milhões de reais teriam sido debitados em duas parcelas de 3 e 5 milhões de reais. O dinheiro seria um pagamento para Lula pela ajuda dele à empreiteira na aprovação de obras. O pai de Marcelo Odebrecht é Emílio Odebrecht, cujas iniciais coincidem com o apelido de Amigo de Eu. A defesa do ex-presidente costuma dizer que os pagamentos feitos por empresas privadas a Lula são frutos de palestras realizadas pelo ex-presidente. A revista não traz os documentos em que Marcelo Odebrecht diz que Lula recebeu dinheiro. Isso acontece por um motivo simples. Até agora, o que o empreiteiro fez é apenas uma proposta de delação premiada. Nessa fase, toda negociação é sigilosa. Uma delação premiada funciona assim. O acusado se diz disposto a delatar em troca de uma redução de pena. Em seguida, ele relata o que sabe. A justiça aceita ou rejeita a proposta. Se aceitar, então o acusado precisa provar tudo o que diz. A delação premiada, por si só, não é um meio de prova. A delação premiada é um meio de obtenção de prova. Em nota, o Ministério Público Federal do Paraná disse que não vai se manifestar porque o acordo não está assinado. Também em nota, os advogados de Lula afirmam que a Operação Lava Jato não identificou nenhum valor ilegal mantido no país ou no exterior. Por isso, a necessidade de inventar a estapafúrdia versão do dinheiro em espécie, que jamais foi recebido. Neste domingo, uma nova suspeita envolve Lula e a Odebrecht. O jornal Folha de São Paulo informa que a Polícia Federal investiga se a Odebrecht fez a reforma de uma piscina para Lula. Nesse caso, o favorecimento teria acontecido na época em que Lula ainda era presidente. A obra seria na piscina do Palácio da Alvorada. Não houve contrato com o governo como é exigido por lei. A polícia chegou a essa suspeita na análise de mensagens trocadas em 2008 entre Marcelo Odebrecht e funcionários da empreiteira. Em um e-mail, ele pergunta se o trabalho das pedras foi bem concluído. Ele explicou que precisava saber disso porque naquele dia seu pai, Emílio Odebrecht, se encontraria com o amigo. Entre os meses de julho e outubro, o ex-presidente se tornou réu em três ações penais. Em julho, o Ministério Público Federal de Brasília acusou Lula por obstrução de justiça. Segundo a Procuradoria, o ex-presidente e outras seis pessoas tentaram impedir o depoimento do ex-diretor da Petrobras, Nestor Streveró. Ele é um dos delatores do Petrolão, o esquema de corrupção que acontecia na estatal. A justiça aceitou a denúncia. Menos de dois meses depois, Lula virou réu pela segunda vez. O ex-presidente foi acusado de corrupção e lavagem de dinheiro ao receber vantagens indevidas da OAS, empreiteira envolvida no Petrolão. As investigações apontam que a empresa pagou pela reforma de um triplex no Guarujá e para armazenar bens do ex-presidente. A defesa de Lula diz que o imóvel não é dele. Havia uma opção de compra que não foi realizada pela família do ex-presidente. Essa investigação está no Paraná, sob os cuidados do juiz Sérgio Moro. Em outubro, uma nova investigação é aberta contra Lula, também em Brasília. Desta vez, ela envolve um sobrinho. Taiguara Rodrigues dos Santos teria sido beneficiado pela Odebrecht em obras em Angola, na África. Como o BNDES, Banco de Desenvolvimento do Governo Brasileiro, financiou algumas obras da empreiteira pelo mundo, A investigação contra Lula pode também caracterizar os crimes de organização criminosa e tráfico de influência. As suspeitas contra o ex-presidente também chegam a um sítio em Atibaia, interior de São Paulo. O imóvel teve melhorias supostamente pagas pela empreiteira Odebrecht. Está registrado no nome de amigos da família de Lula, mas a polícia suspeita que ele é o verdadeiro dono. Opa! Quadro que diabólico entre a mídia, a política federal, o Ministério Público e o juiz que está apurando todo esse processo. A diferença da notícia desse fim de semana em relação às outras denúncias é que agora se fala em pagamento de propina em dinheiro vivo. Ninguém dá palestras que recebe esse montante de dinheiro vivo. Se o dinheiro for legal, se fosse legal, teria recebido por vias rastreáveis, o que não é o caso. Nas últimas eleições municipais, o Partido dos Trabalhadores sofreu a pior derrota de sua história. O PT caiu de terceiro para o décimo lugar no ranking das prefeituras. A denúncia dessa semana coloca Lula e o PT em um novo compasso de espera. A espera da delação premiada de Marcelo Odebrecht, a delação do fim do mundo, aquela que promete ser a catástrofe definitiva para muitos políticos brasileiros, em especial para a Lula. E agora a gente segue ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a repórter Fabiana Vantuch com os destaques da região. Fabiana, bom dia para você. Bom dia, Fabiana. Oi, Lidiane e Nolam. Bom dia para vocês. Bom dia a todos. E a gente continua falando de Lava Jato por aqui, viu? A lista de testemunhas que vão depor a favor do ex-deputado Eduardo Cunha pode ter alterações. Isso porque os advogados de Cunha pediram ao juiz Sérgio Moro a substituição de duas pessoas. Os advogados de Cunha solicitaram que o ex-ministro Guido Mântega e o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, sejam ouvidos no lugar de Pedro Augusto Bastos, ex-gerente da Petrobras e do ex-presidente da Câmara, João Paulo Cunha. A defesa alega dificuldade de localizar as duas testemunhas que tinham sido arroladas anteriormente. Preso desde o dia 19 de outubro no Paraná, Cunha é acusado de receber propina de um contrato para exploração de petróleo na África e de usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Lembrando que no início deste mês, quando os advogados protocolaram a defesa prévia, Cunha também chamou o presidente Michel Temer e o ex-presidente Lula como testemunhas no mesmo processo. Lula será ouvido por videoconferência no dia 30 de novembro e Temer informou que irá prestar depoimento por escrito. O juiz Sérgio Moro ainda não decidiu se vai aceitar o pedido de substituição das testemunhas. E a jornalista Cláudia Cruz, que é esposa de Eduardo Cunha, também é ré neste mesmo processo. Ela é acusada de ser beneficiária das contas que o ex-deputado usou para lavar dinheiro na Suíça. Cláudia Cruz será interrogada pela primeira vez pelo juiz Sérgio Moro na próxima quarta-feira. A audiência está prevista para as duas da tarde. E agora eu vou falar sobre saúde e o assunto é preocupante, viu? De acordo com uma pesquisa do IBGE, 3 milhões de adolescentes estão acima do peso em todo o país. Deste total, 1 milhão já tem obesidade. Em uma conversa com esses 7 alunos de um colégio aqui de Curitiba, as meninas acham que estão saudáveis e que se cuidam no dia a dia com a alimentação. O Tiago acha que está acima do peso pelo tanto de atividade física que faz. Eu ando de bicicleta, corro, faço futebol, tudo isso, e eu estou com... né? Eu acho que estou acima do peso. Já a Laura diz que está com um peso bom, mas que precisa ficar atenta ao problema hereditário com o colesterol. Colesterol alto na família e tal. Eu tenho, mas, tipo, tomo remédio para melhorar, enfim, mas eu tenho uma alimentação boa, assim, como bastante coisa integral, bastante salada. A nutricionista responsável pelo colégio reforça a importância de se ter um bom hábito alimentar, tanto para não engordar, quanto para ficar magro demais. Alimentos mais in natura, alimentos que não sejam tão processados, para que a gente não tenha índices de hipertensão arterial e hipercolesterolemia, como a gente tem um caso aqui também. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2015 em colégios de todo o país mostrou que 3,1% dos alunos estavam desnutridos e 8,1% obesos. Outro número que a pesquisa mostrou é que aqui no Paraná, 26,7% dos alunos entrevistados achavam que estavam acima do peso. Neste ranking, o Paraná está em segundo lugar nos estados do sul do país, ficando apenas atrás do Rio Grande do Sul, que tem 29%. Em seguida, vem Santa Catarina com 26,3%. De acordo com o IBGE, o Brasil está com mais de um milhão de estudantes realmente acima do peso. Essa médica faz o alerta para a atenção necessária com o peso dos adolescentes. A obesidade deve ser tratada, pois pode encurtar a vida da pessoa. E a desnutrição pode afetar principalmente a vida das meninas. Aumento do colesterol, aumento dos níveis da pressão e até da glicemia. Então, isso, principalmente nos jovens, expõe essas pessoas a um risco aumentado de uma morte prematura. nas meninas, um peso muito baixo pode estar associado à parada das menstruações, uma redução do estrogênio, que é o hormônio feminino. E a longo prazo, isso pode levar até a uma queda da massa óssea, aumenta o risco de fraturas. E esses foram os destaques de hoje aqui do Paraná. Nola e Lidiane, voltamos ao estúdio com vocês. Bom trabalho a todos por aí. A gente se vê amanhã. Bom trabalho, Fabiana. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Obrigado, Fabiana. Uma mulher de 20 anos simulou o sequestro do próprio filho, um bebê de menos de um mês de idade. Ela entregou a criança para uma outra mulher no interior de São Paulo e registrou um boletim de ocorrência como rapto, mas a farsa acabou sendo descoberta pela família. Dentro de uma loja mostra a mãe com a criança no colo. Na frente dela, de óculos escuros e boné, está a mulher que recebeu o bebê. A entrega teria acontecido logo depois desta gravação. Nesta entrevista, sem mostrar o rosto, a mãe confessou que deu o bebê. Ela ia cuidar dele para mim porque eu estou passando por problemas. Ela ia cuidar dele para mim por um tempo até meu marido sair da cadeia. Ele está preso, eu tenho outro filho morando de favor na casa da minha sogra. Mas antes disso, inventou uma história que mobilizou as redes sociais, os parentes e até a polícia que chegou a registrar um boletim de ocorrência por rapto. Ela disse que o bebê, que tem menos de um mês de vida, havia sido levado por uma mulher que ela conheceu neste calçadão de Campinas, no interior de São Paulo. A suposta sequestradora teria sumido quando a mãe deixou a criança com ela para ir ao banheiro. Mas a sogra desconfiou. Eu desconfiei pela gravação dela porque o que eu sou gosto de parar no hospital e ela não, é normal. fria, quieta, é isso que eu percebo. Para a irmã, Liana admitiu que conheceu a mulher pela internet. Ela falou para mim que anunciou mesmo. Eu não vi esse anúncio, eu não sei se ela tem para me mostrar depois. Não sei aonde foi que ela anunciou, mas ela anunciou o bebê. E agora é só a gente esperar para trazer ele de volta. A polícia ainda investiga o paradeiro da criança. Os parentes disseram que conseguiram falar com a mulher que levou o bebê. Ela teria se comprometido a entregá-lo ao Conselho Tutelar de Londrina, no Paraná. Se ficar provado que Liana recebeu dinheiro para entregar o filho, ela e a mulher podem responder na justiça. A pena pode chegar a quatro anos de prisão. Ela também pode responder por falsa comunicação de crime. A sogra disse que era guarda do neto. Ninguém imagina uma criança tão linda. Linda, linda. Ainda bem que não ficou no lixo, igual muitas falas. Que história. E um policial militar foi agredido por moradores depois de imobilizar um menino suspeito de tráfico de drogas. O caso aconteceu em São Carlos, no interior de São Paulo. Imagens feitas com o celular mostram um policial militar sobre o garoto, no chão, enquanto moradores e parentes se revoltam. Ele está matando! Está matando! Sobra! Corre, gente! Todo mundo para fora para ver como que a polícia age aqui, ó! Para socorrer o menino, a população agride o PM. O outro policial militar que estava com o policial só observa de longe. Em nota, a polícia militar explicou que o local é um ponto de tráfico de drogas e que o PM foi verificar uma denúncia. Mas, durante a abordagem, um dos suspeitos resistiu à prisão. Ele teria entrado em luta corporal com o policial. O militar teve ferimentos leves. Na operação, foram apreendidos radiocomunicadores, uma agenda com contabilidade do tráfico e quase 5 mil reais em dinheiro. A nota diz ainda que a atitude do policial está sendo analisada. A polícia deve ouvir ainda hoje novos depoimentos para tentar esclarecer a morte dos cinco amigos na Grande São Paulo. Parentes e amigos relataram que estão sofrendo ameaças agora. Os corpos dos jovens foram enterrados no fim de semana. Os carros do serviço funerário chegaram ao mesmo tempo no cemitério. Trouxeram os corpos de quatro das cinco vítimas. Os caixões foram recebidos pelas famílias para um velório coletivo e todos se comoveram. Parentes precisaram ser amparados. A dor fica para a família, famílias, amigos e é só isso. Meu pensamento no meu coração estava vivo, vai continuar vivo para mim. A área externa do velório foi quase toda ocupada pelos amigos das vítimas. O pai de um dos jovens tentou falar com os jornalistas. A polícia está apurando. Agora está a critério da justiça. Vocês estão satisfeitos com o andamento das vítimas? Não, ainda não. Ainda não, gente. Agora não vou falar mais nada. Obrigada. Obrigada. Felipe é sobrinho de César Augusto Gomes, morto na emboscada. Eles moravam na mesma casa desde que eram crianças. Ficou chato lá em casa. Ele que era a alegria da casa, sabe? Por quê? Ixi, ele é desde pequeno, né? Já sei lá, a gente gosta bastante dele, né? O comportamento dele no dia a dia, como é que é? Ele era de boa, ele respeitava bastante minha mãe, era brincalhão. Respeitava minha mãe bastante, minha mãe que criou ele. Ele era como meu irmão, né? Desde pequeno, antes de eu nascer, minha mãe já cuidava dele. Houve um grupo que se reuniu para orar pelos rapazes assassinados. Pois ela, ela te suspeitará. Apenas o corpo de um dos amigos mortos foi velado e enterrado separadamente. A família de Jones Ferreira Januário foi a última a conseguir junto ao IML a liberação do corpo, que foi levado para um outro cemitério da capital. Uma faixa foi levantada cobrando a investigação do caso. A cerimônia terminou com um apelo coletivo para o esclarecimento das mortes. Justiça! 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 A gente quer justiça! Os corpos só foram encontrados na semana passada após mais de 20 dias do desaparecimento. Eles sumiram a caminho de uma suposta festa na cidade de Ribeirão Pires, Grande São Paulo. Os amigos Jonathan, César, Kaique, Robson e Jones tinham entre 16 e 30 anos e moravam no mesmo bairro na zona leste da capital. O carro em que estavam foi parado em uma blitz policial. Depois disso, foram dados como desaparecidos. Quatro rapazes do grupo já tinham histórico de internações na fundação casa. Os corpos foram encontrados numa vala nesta mata que fica em Mogi das Cruzes Grande São Paulo. Já estavam em estado avançado de decomposição. Próximo, havia munição .40, a mesma usada pelas polícias do estado. Mas, segundo a perícia, a munição utilizada nos crimes eram calibres .38 e .12. As munições encontradas pertenciam a um lote comprado pela Polícia Militar da Companhia Brasileira de Cartuchos. Esses dois lotes que são comprados pela Polícia Militar foram em 2013. e nós temos uma renovação anual da nossa munição e esses lotes de 2013 em tese já teriam sido consumidos por conta do prazo de validade. Investigadores do Departamento de Homicídios tentam se aprofundar nas investigações. O que se sabe por enquanto é que os jovens foram vítimas de uma emboscada. Por meio de um perfil falso em uma rede social com a foto de uma mulher bonita e atraente os jovens foram atraídos para um churrasco no qual a falsa jovem levaria algumas amigas. Por trás dessa história está Rodrigo de Oliveira guarda civil em Santo André região metropolitana de São Paulo. As fotos do sítio em Ribeirão Pires utilizado como chamariz seriam as mesmas do imóvel que a mulher dele usa na internet para alugar o espaço para festas. Rodrigo era colega de farda de um outro Rodrigo o Sabino de 30 anos assassinado numa tentativa de roubo em setembro deste ano. Rodrigo Lopes Sabino trabalhava na segurança pessoal da prefeita de Santo André e foi morto com um tiro na nuca durante um assalto. O carro dele foi encontrado em chamas. O principal alvo era Caíque Henrique Machado de 18 anos conhecido como pirata. Os guardas suspeitavam da participação dele na morte do GCM. O guarda civil acusado de envolvimento no crime foi preso. Em depoimento Rodrigo confessou aos investigadores que criou o falso perfil na internet mas alega não ter participação nas mortes. ele ligou para umas pessoas que ele não disse quem são essas pessoas e disse olha os meninos estão vindo num Santana Verde e deu as placas na versão dele ele ficou até por volta de uma hora da manhã e os garotos não chegaram. Foram os depoimentos prestados por amigos e por parentes dos jovens mortos que levaram a polícia até um dos suspeitos de cometer os crimes. Agora o grupo de moradores do bairro que ajudou nas investigações tem medo de represálias. As testemunhas tem medo de aparecer e afirmam que receberam ameaças de guardas municipais de Santo André. Os relatos já chegaram ao representante do Conselho Estadual de Direitos Humanos. É preocupante nós não podemos aceitar nenhuma forma de coação às testemunhas de intimidação inclusive o Conselho Estadual de Direitos Humanos pediu providências diante de dois jovens que foram ameaçados durante essa semana. Segundo a apuração do portal r7.com os investigadores suspeitam que PMs e GCMs possam ter formado um grupo de extermínio para vingar a morte do guarda Sabino exatamente como ocorreu em agosto de 2015 nas cidades de Osasco Barueri Itapevi e Carapicuíba na Grande São Paulo. Na época em cinco dias 32 pessoas foram executadas em vários pontos diferentes outras nove pessoas ficaram feridas. Nós não podemos aceitar esse tipo de vingança esse tipo de atuação extrajudicial se dois jovens eram suspeitos da morte do guarda de Santo André eles deveriam ser investigados processados e responsabilizados criminalmente jamais deveriam ser executados. outros guardas civis e policiais militares também estão sendo investigados. Eu quero justiça quero todos os criminosos que fizeram isso com meu filho tem que parar na cadeia porque hoje em dia nós vamos confiar em quem se nós não confiar na justiça. Vamos aguardar as investigações e que esse caso seja concluído com justiça. Bom, no Economia e Negócios da próxima segunda-feira hoje, melhor dizendo Fátima Turce vai discutir os caminhos que o Brasil deve seguir no que se refere a política de comércio exterior e industrial. Acompanhe. Olá pessoal do ARA News eu vou falar de desemprego sim vou falar se os investidores vão continuar ou não com medo de colocar dinheiro aqui também vamos falar quanto tempo vai demorar para a economia voltar a crescer e os empregos aí junto com ela. Nessa noite a nossa conversa é com o ministro da indústria comércio exterior e serviços o Marcos Pereira ninguém pode perder sabe por quê? Ele vai mostrar que tem jeito sim e logo para a gente retomar estou esperando por você até mais. Até mais Fátima o Link Reco a News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes no próximo bloco um alerta muita gente desconhece os perigos de uma doença que ataca os pulmões e mata 40 mil brasileiros todos os anos. E ainda no Dia Nacional da Alfabetização dicas para você ajudar seus filhos nessa fase tão importante da vida escolar. é já já agora 11 horas e 46 minutos a gente volta em instantes. 11 horas e 50 minutos horário brasileiro de verão Link Reco a News de volta na sua tela. É e com interatividade hoje colocamos uma questão bastante importante para a reflexão de todo mundo que nos acompanha em casa ou pela tela do computador a questão do preconceito e o racismo nas redes sociais. isso porque no final de semana os atores então Bruno Gagliasso e Giovanna Elbenck adotaram uma garotinha isso nesse ano e durante o final de semana a Giovanna recebeu um comentário muito racista em uma de suas redes sociais dizendo que ela e o marido deveriam ter adotado uma criança que combinasse mais com o casal já que eles são loiros ali de olhos azuis olhos claros a criancinha foi chamada de pretinha e colocaram ainda que lugar de preto é na África uma publicação extremamente de mau gosto que gerou inclusive uma denúncia o casal foi a uma delegacia denunciou esse perfil pede realmente que justiça seja feita e que não seja apenas a repetição de mais um caso muitos já foram inclusive também alvo também de preconceito como Thaís Araújo tivemos também Preta Gil Sharon Menezes todos aí alvo de racismo nas redes sociais e por isso então perguntamos na nossa enquete se você acha que a impunidade faz crescer os crimes de racismo na internet vote pelas redes sociais compartilhe o que você acha com a hashtag linkreconews ou faça isso utilizando também o nosso WhatsApp DDD 11 95307 1851 temos participação já na tela temos participação na tela vamos lá então ver o que os nossos telespectadores pensam a respeito desse tema o Hélio do Rio de Janeiro se a posição fosse maior poderia diminuir mas não acabar infelizmente sempre vão existir pessoas preconceituosas a essa opinião do Hélio do Rio de Janeiro capital muito obrigado Hélio pela sua participação na adição João do Meritino Rio de Janeiro também tem a participação do Eduardo acredito que nenhum desses crimes ficam sem punição obrigado Eduardo pela sua mensagem e participação o Ricardo de Nova Friburgo Rio de Janeiro sim a impunidade aumenta os crimes de racismo na internet se as leis fossem mais práticas seria mais fácil aí essa opinião do Ricardo de Nova Friburgo você também pode continuar participando com a gente hashtag linkreconews ou então mandando seu comentário pelo nosso WhatsApp 11953071851 manda lá e aí você acha que impunidade faz crescer os crimes de racismo na internet mande sua opinião pra gente hashtag linkreconews pelo Twitter e pelo Facebook ou o WhatsApp que aparece aí na sua tela 11953071851 a gente espera mais participação de vocês e depois de falarmos de preconceito e racismo infelizmente vamos a uma outra constatação muito triste o Brasil e mais nove países são responsáveis por quase todos os analfabetos do mundo Elidiane por aqui são mais de 13 milhões de pessoas e a vida delas claro é cheia de obstáculos e preconceito a gente vai confirmar aqui na reportagem números letras que se combinam e fazem sentido dão a direção mas pra dona Clarice são enigmas indecifráveis símbolos que não apontam pra lugar algum eu já de oriental não esse é o Eucalipus 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 não, não é esse não obrigado a senhora consegue pegar o ônibus que a senhora está acostumada a pegar aquele mesmo ônibus menos ônibus de todo quando eu saio se for pra um destino diferente fica lá dona Clarice representa uma porção de brasileiros que ficaram pra trás 8,3% das pessoas com mais de 15 anos não sabem nem assinar o próprio nome um país que é do tamanho de um continente isso significa mais de 13 milhões de pessoas o Brasil tem a oitava maior população de analfabetos do mundo e pelos dados do IBGE quase metade tem mais de 60 anos em plena era digital brasileiros como ela ainda são obrigados a substituir a própria assinatura por uma marca do dedo borrado de tinta eu queria que quando eu fosse tirar esse RG eu chegasse lá sentasse na mesa escrevesse o meu nome eu não sei entre o passado difícil e um futuro melhor eles se encontram aqui na escola e provam que não há hora certa pra aprender a ler e a escrever o projeto de alfabetização para adultos começou com os próprios funcionários da escola no adulto você tem que colocar alguma coisa do dia a dia dele do que ele está fazendo pra que seja motivador principalmente pra ele também vir todos os dias não querer sair da escola tia Rosinha foi uma das primeiras a participar do projeto quando a pessoa tem força de vontade mesmo que quer a pessoa consegue no supermercado ela sabe o que comprar quanto vai custar a composição dos produtos pra que serve um olho de tomate com pedaços tradicional agora não precisa saber o preço já sabe o que está fazendo né muito bom o que está fazendo o que fica a 300 quilômetros da capital teresina se destaca em um ranking do qual não se orgulha está entre as 10 cidades com as maiores taxas de analfabetismo do Brasil herança de séculos de uma dura realidade em que sobreviver era mais urgente que saber por aqui uma das poucas atividades econômicas é a extração da falha de carnaúba de acordo com o último censo do IBGE feito em 2010 Caxingó é proporcionalmente a cidade que tem mais adultos e moradores do sexo masculino analfabetos geralmente do senhor mais de idade não tem essa pessoa não é o nome é é no dedo mesmo é assim para seu Bernardo e dona Maria dos Remédios a infância foi de trabalho não de estudo a escola mais próxima ficava a quilômetros de distância era difícil difícil mais a gente ia uma escola tinha de bem eu estudei de tempo caminhando eu estudei até cartilho daí pra lá eu estudei dois livros sozinho assim que se casaram saíram pelo sertão a peregrinar por um meio de vida enfim voltaram a Caxingó com muitos filhos e pouca instrução IBAMAR o Riba é o mais velho e como os pais deixam os estudos ainda menino pra se dedicar a roça naquele tempo o negócio era difícil tinha que trabalhar mesmo pra poder ajudar a criar os mais novos Riba tem três filhos e quer todos formados pra não fazer que nem eu ficar um cara no alfabeto no meio do mundo e só trabalhando né Maria de Jesus a irmã mais nova quer fazer medicina eu tenho sorte por eu poder estar vivenciando isso porque mesmo hoje em dia tem pessoas que não podem estar estudando outros moradores de Caxingó pensam diferente na aula de alfabetização para adultos dona Raimunda de 60 anos tenta organizar as letras se eu abrir aqui será que a senhora consegue ler alguma coisa aqui consigo não seu Jairo só estudou até a quinta série eu não tive esse privilégio de estar indo pra escola de contínuo é a história de muitos brasileiros alguns como seu Jairo estudaram pouco a consultora responsável pelo INAF o indicador de alfabetismo funcional explica que os números da educação melhoraram a taxa de analfabetismo vem caindo mas ainda há 3 milhões de crianças e jovens fora da educação básica e os que estão na escola precisam aprender a ler e a escrever plenamente é uma mudança de qualidade que tem a ver com uma mudança de prioridade para a sociedade da educação e o professor tem papel fundamental nessa transformação a gente vê que qualquer país do mundo que fez uma revolução educacional a chave dessa revolução foi valorizar o professor lembra do seu Jairo pra ele a mudança começou em casa seu Jairo trabalhava de motorista particular e via os filhos da patroa estudarem para entrar em universidades públicas se eles podem entrar na universidade pública por que não as minhas filhas não podem talita chegou a se ressentir por ter sofrido uma marcação cerrada dos pais quando era menina hoje entende o porquê quando eu olho pra trás eu agradeço assim porque se não fosse daquele jeito não sei o que seria sabe o que eu passo pra elas é que elas têm de ser melhor do que eu foi muito sacrifício o sonho do funcionário da prefeitura de são paulo que estudou até a quinta série tornou-se a realidade das filhas todas entraram em universidades públicas três já se formaram uma ganhou até uma bolsa pra fazer intercâmbio na Europa e falava comigo pelo telefone pai ó eu estou em tal lugar assim assim aí quando eu se ligava o telefone chorava que minha criança me vê como que o estudo dá oportunidade pra pessoa fora de ser e a partir de agora parte da nossa rede fica com a programação local e a gente continua aqui com o jornal Link Record News e hoje é o dia nacional da alfabetização a gente acabou de ver na reportagem dados alarmantes sobre o analfabetismo aqui no Brasil por isso a gente precisa incentivar e ajudar as crianças nesse momento tão importante da vida escolar por isso mesmo a gente recebe aqui a especialista em desenvolvimento infantil Sheila Leal Sheila seja bem vinda ao Link Record News obrigada pela participação muito obrigada vocês pelo convite Sheila a gente percebe principalmente com os dados da reportagem que ainda é muito alto o número de crianças fora da escola e de analfabetos no geral a que se deve ainda essa triste realidade infelizmente né bom na verdade assim eu sinto que muitas vezes essas pessoas que são analfabetas elas possuem um transtorno de aprendizagem que muitas vezes não foram identificados durante todo esse período e também o importante é como que foi esse processo de alfabetização né eles tiveram realmente um cinco seis anos durante esse processo de alfabetização e foi divertido foi tranquilo foi uma coisa imposta ou o que a gente viu na reportagem né muitos trabalhadores físicos muitas vezes não tinham oportunidade realmente de frequentar uma escola e essa realidade ainda existe hoje aqui no nosso país de repente as crianças não conseguem ir à escola porque tem que ficar em casa ou tem que ajudar os pais em outros afazeres e acabam não se alfabetizando sim infelizmente acontece muitos delas o que que acontece eles estão inseridos dentro da escola e começam nessa questão do programa né que hoje a gente tem da progressão continuada onde eles não reprovam então eles acabam prosseguindo mesmo sem ter se alfabetizado e aí acontece tudo isso agora há uma idade estabelecida onde as crianças devam realmente começar a alfabetização ou é algo mais relacionado a maturidade da criança e nem tanto a idade sim na verdade a gente sempre coloca as duas vertentes tá e assim quando a gente fala sobre alfabetização a gente precisa levar em conta aqui isso é um processo não é porque com o primeiro ano a criança precisa ter seis anos e estar no primeiro ano e no final desse primeiro ano ser alfabetizado isso muitas vezes causa um impacto nesses pais porque ele termina uma série de primeiro ano e essa criança não tá alfabetizada o mais importante é que isso é um processo então começa no primeiro ano e termina quando a criança está indo pro terceiro ano escolar e hoje a gente observa que muitas escolas valorizam essa questão só da alfabetização dos seis anos e nós pais porque eu também sou mãe a gente fica preocupada com essa questão poxa porque que o filho do vizinho tá lendo e o meu não poxa ele só tem cinco anos e o importante é que os pais aprendam que o mundo letrado tá aí então não é só nesse período de seis anos que as crianças precisam ter alfabetização elas podem viver a pré-alfabetização de forma divertida dinâmica brincando que é o que é mais gostoso e como os pais podem ajudar então na alfabetização dos seus filhos eles tem que ter pressa eles tem que ajudar mesmo ou não eu acho que não tem que ter pressa o mais importante é respeitar essa maturidade também da criança o essencial pra mim é que as crianças precisam ter um estímulo efetivo dessa linguagem então brincar por exemplo se você tem uma linha o seu filho já tem mais ou menos de três a quatro anos ele já sabe que letra começa o nome dele por que não brincar com uma linha no chão por que não colocar uma farinha ou um açúcar dentro de um tapuero e brincar mesmo com a questão da letra e muitas vezes nós pais achamos que a gente precisa parar tudo pra brincar com os nossos filhos e não é isso que acontece você pode levar a criança pra cozinha você pode ensiná-la como lava uma louça ou o equilíbrio que ela tem que fazer pra preparar uma mesa isso já por volta de três a quatro anos e tudo isso é uma fase que a gente chama de pré-alfabetização que é essencial pro processo de alfabetização bom o que a gente nota também é que muitas crianças e até adultos sabem ler e escrever já passaram por isso mas não compreendem exatamente aquilo que leem e escrevem isso também é classificado como analfabetismo infelizmente não o que que acontece esses indivíduos são classificados como analfabeto funcional onde eles tem esse processo de ler e escrever mas não conseguem essa compreensão porque pra realizar o processo de memória e compreensão da leitura precisa de uma série de etapas entre elas reter e entender essa informação então o mais importante é que esses indivíduos independente da idade procurem o auxílio e observem porque que não construiu esse processo de entendimento dessa leitura ou dessa escrita hoje os índices relacionados a dislexia são muito grandes a gente tem cerca de 15% da população que é um transtorno específico de aprendizagem onde o maior limitante é a questão da leitura e da escrita então assim a gente não pode só se limitar para isso se a gente conhece algum indivíduo que não foi alfabetizado ou é um alfabeto funcional que lê e escreve mas não entende é importante sempre procurar auxílio seja de uma fonodiólogo de um psicopedagogo ou de alguns projetos específicos do governo os números aí são mais alarmantes ainda se a gente for pegar então esses alfabetizados funcionais que a Sheila nos contou são 35 milhões aqui no Brasil número realmente alarmante os pais que de repente são esses alfabetizados funcionais sabem ler sabem escrever mas não entendem bem de que maneira que eles podem ajudar os filhos ou aí não tem como eles não conseguem ajudar eu acho que a principal maneira é colocar essas crianças dentro da escola a instituição escolar ela tem todo esse preparo seja ela no Nordeste no Sul independente de onde for mas ela tem ali alguns profissionais os profissionais os professores que estão prontos para isso então não deixar a criança fora da escola e o mais importante hoje a gente observa eu observo lá na clínica o grande número de crianças que tem evasão escolar que saem da escola então não permitam que isso aconteça e permita que esse indivíduo ele vá para algum ambiente que ele se sinta melhor então às vezes hoje a gente tem muito essas questões nas escolas escolas que tem determinados métodos onde as crianças acabam não se adaptando vale a pena os pais também estarem sempre em contato com essa criança e perceber poxa essa escola não está dando conta eu vou trocar mas é importantíssimo nunca deixar a criança fora da escola o lugar de criança é na escola e melhor ainda quando acontece a parceria entre pais e professores também Sheila muito obrigada pelos esclarecimentos seja sempre bem vinda que é o link record news obrigado vocês pela oportunidade e os pais não percam essa oportunidade de colocar os seus filhos na escola e fazer parte desse processo da hora muito obrigado obrigado vocês até a próxima mãe agora um alerta muita gente desconhece os perigos de uma doença que ataca os pulmões e mata 40 mil brasileiros todos os anos é a doença pulmonar obstrutiva crônica ela tem sintomas parecidos com a bronquite ou a pneumonia não tem cura mas pode ser tratada metade dos brasileiros nunca ouviu falar sobre doença pulmonar obstrutiva crônica a DPOC ela é uma associação entre enfisema pulmonar e bronquite a DPOC é progressiva não tem cura o hábito de fumar é a principal causa da doença seu Gilberto nem sabe quanto tempo conviveu com a doença sem saber sentia falta de ar cansaço chegou a ficar 5 anos sem fumar e nada dos sintomas melhorarem a 15 foi diagnosticado com DPOC e faz o tratamento respirar ar puro pra ele agora não é mais na varanda o cilindro de oxigênio ajuda na respiração dá pra ficar sem mas sempre controlando os índices de oxigenação do sangue e os batimentos cardíacos no momento em que dá falta de ar você sente que vai dar falta de ar você para inspira e expira e com isso baixa a tensão aumenta o oxigênio no sangue e a gente melhora e continua ele queria tanto ter descoberto antes que hoje trabalha na conscientização pra evitar os diagnósticos tardios como os sintomas são muito parecidos com o de doenças mais simples os pacientes demoram a procurar o médico a pessoa vai tendo falta de ar ela vai limitando cada vez mais as suas atividades no começo ela cansa quando sobe um lance de escadas ou uma ladeira depois ela cansa andar no plano vai chegar o momento que ela vai cansar pra fazer as atividades do dia a dia como tomar banho pentear o cabelo escovar os dentes e vai chegar numa fase avançada de doença onde ela precisa viver com o cilindro de oxigênio porque o pulmão dela não consegue mais captar o oxigênio e seu Gilberto garante cuidando até teatro dá pra fazer dá dá pra fazer o teatro tranquilamente com calma não assumindo muitas responsabilidades mas dá pra fazer sim muito bem o Link Recoa News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes no próximo bloco você vai ver a situação da Nova Zelândia após forte terremoto no país e ainda vai receber o 13º salário e não sabe como usar esse dinheiro veja as dicas de como priorizar seus gastos com o economista aqui no nosso estúdio o Link Recoa News vai agora para o intervalo meio dia e 11 minutos a gente volta já já agora a meio dia e 15 minutos o Link Recoa News de volta na sua tela agora horário brasileiro de verão de volta com uma novidade que pode ajudar inclusive o consumidor na hora de conferir os preços nos supermercados é um aplicativo de celular desenvolvido em Goiânia compara os produtos faz um ranking do mais caro ao mais barato a gente vai ver agora na reportagem a dona Antônia não tem preguiça de bater perna só leva para casa os produtos mais baratos que encontra levar o caro é prejuízo né então eu vou tem um supermercado na Itália e Rua tem outro em Itália e Rua e eu vou onde tiver mais barato pois de agora em diante a dona Antônia e todas as outras donas de casa já podem contar com uma forcinha da tecnologia o Danilo que está aqui chega aqui para a senhora conhecer desenvolveu um aplicativo para ajudar na hora de fazer as compras no supermercado sabe o que ele está fazendo aqui o que a senhora faz uma pesquisa uma pesquisa todos os dias ele pesquisa 437 itens em 15 supermercados de Goiânia e disponibiliza os preços no aplicativo Conto.br pode marcar um monte de item arroz, feijão, refrigerante vários itens simula uma compra simula uma compra e clica em continuar ele vai detectar que você marcou aqueles itens todos ao clicar em continuar ele faz a pesquisa nos preços que eu coletei e vai falar do supermercado mais barato para o mais caro ele cria um ranking dos nomes dos supermercados aí você pode escolher em qual supermercado ir é de graça e mesmo assim a ferramenta ainda é pouco usada em 6 meses 20 mil pessoas baixaram adorei que assim a gente pode estar verificando o melhor preço em supermercados esse economista achou a ideia genial desde que não privilegie nenhum estabelecimento deve manter a neutralidade a igualdade entre todos os estabelecimentos que estão vendendo e é sempre importante porque grande parte do orçamento das famílias é comprometido pela alimentação então quanto mais você economizar na alimentação sobrará dinheiro para outras coisas por exemplo lazer a dona Antônia já aderiu vai economizar dinheiro tempo e sapato em vez de eu estar indo lá para ver se está mais barato ou não eu já estou com o aplicativo na mão e eu já abro e olho e já vou atrás ainda passo notícias para alguém milhares de brasileiros podem ter o 13º salário atrasado de cada 10 microempresas 7 têm dificuldades para pagar esse benefício no Rio Grande do Sul depois de 9 meses com atrasos e parcelamento de salários os funcionários públicos já não têm esperança de receber em dia o 13º geralmente a gente tem planos realizar pequenos sonhos fazer viagens dar presentes para a família não é isso que eu estou pensando eu estou pensando em organizar as finanças situação parecida é a dos servidores do estado do Rio de Janeiro que vive uma grave crise financeira tenho IPVA eu tenho IPTU várias contas a pagar que eu não vou poder fazer por falta do 13º ameaça de um fim de ano com orçamento apertado também na iniciativa privada é um problema que muitos trabalhadores podem enfrentar neste ano um risco que empresários admitem numa pesquisa feita no estado de São Paulo de cada 10 micro e pequenas indústrias 7 disseram estar com dificuldades de pagar o 13º 17% destes empresários já tem certeza que vão atrasar o benefício todos os dados econômicos são de pior agora a contrapartida é a expectativa futura que está em alta o dono da fábrica de parafusos já avisou pode ter que dividir a segunda parcela do 13º para a primeira parcela a gente está provisionando tirar do nosso caixa de vendas que nós fizemos segunda parcela é um agravamento maior para nós agora também uma preocupação para quem precisa muito do dinheiro extra todo trabalhador acho que já deixa programado esse dinheiro já fica contado que é o meu caso e se você vai receber o 13º atenção viu é realmente um dinheiro muito precioso e precisa ter planejamento para priorizar os gastos e usar justamente essa verba extra com consciência é e para dar essas dicas a gente recebe aqui o economista da Sampou Escola de Negócios Maurício Godoy Maurício obrigado pela sua presença aqui no link recorde-nos mais uma vez Olá, bom dia tudo bem com vocês? Tudo ótimo bom, ótimo não sei né porque agora época de muitas dívidas 13º para alguns acaba não chegando para outros chega mas aí já tem aquele monte de compromisso aquele monte de conta e a gente não sabe por onde começar e aí o que a gente prioriza nesse momento? o cheque especial é o primeiro né então o 13º seria o nosso 13º salário que todo mundo espera mas esse ano está bem complicado a renda do trabalhador deu uma queda considerável né então esse ano a gente tem que pagar cheque especial cartão de crédito né começar a pensar ali em vender o carro usado pegar de repente um carro sem financiamento e assim por diante né então essa é a prioridade quem está então no vermelho com cheque especial e cartão tentar quitar essas dívidas é o primeiro passo hoje recebendo dinheiro não pode ter dívida né então o primeiro objetivo seria vamos quitar a dívida o grande problema é que o nosso grau de endividamento do brasileiro está tão alto que um 13º a mais ou a menos não vai socorrer todas as nossas dívidas mas já consegue dar aquela amenizada nas dívidas dos brasileiros então sem gastar demais agora na Black Friday né comprar lembrancinhas e não mais o presente de Natal né que a gente também não pode esquecer logo em seguida do Natal e Ano Novo aí a gente tem as tradicionais contas né viagem esquece se eu tenho dívida recebo o 13º salário já devia ter planejado essa viagem antes não planejei não vou fazer loucura agora esquece viagem e conversa ali com a família é essa viagem não sei que seja de carro muito próximo né sem se preocupar muito com preço de estadias né então fazer o tradicional bate e volta para tentar pelo menos ver os fogos aí no litoral para tirar essa carga negativa desse ano que foi bem difícil bom então a gente mexe com com duas dois cenários né um que é aquele que está todo mundo endividado tem o 13º que talvez dê uma aliviada em tudo isso e um outro cenário para poucos privilegiados para aquelas pessoas que vão receber e podem planejar o que fazer por exemplo esse dinheiro não está comprometido ainda qual é o melhor destino para ele então essa pessoa está bem com bastante sorte vamos entender dessa forma né primeiro que ela recebeu o 13º né segundo ela conseguiu fazer toda essa programação durante o ano esse planejamento da viagem do final de ano da troca do carro das escolas dos filhos que tem para poder pagar agora no começo do ano então a recomendação é guardar o grande problema é onde aplicar guarda onde poupança não rende muito poupança hoje a gente tem taxa de juros negativa então a gente tem ali o que é essa taxa de juros negativa ela rende por volta de 7% com inflação na casa de 9% ou seja então você está perdendo dinheiro no decorrer do tempo então a melhor aplicação hoje seria o tesouro direto os tesouros públicos que desde 40 reais você consegue fazer essa aplicação e aí essa aplicação é feita por intermédio de um gerente por intermédio de uma instituição financeira para você comprar títulos públicos é bem simples www.tesourodireto.gov.br põe o seu banco sua agência sua conta escolhe qual é o tipo do título público 36, 40 reais é o valor mínimo e você escolhe qual é o prazo que você está querendo você pode fazer isso de segunda a sexta-feira você pode vender também de segunda a sexta-feira esse próprio título tendo maior rentabilidade guardando dinheiro aí para o pagamento do IPVA das escolas uniformes ou também sacar para poder fazer uma viagem para o ano que vem para o final do ano que vem qual o prazo que você sugere a gente aplicar a gente aplica o dinheiro ali agora a gente sabe que vai vir o IPVA depois vem o IPVTU a escola dos filhos eu já aplico agora ou para esse tipo de caso eu tento antecipar ali de repente fazer uma negociação pago antes consigo um desconto o que eu devo fazer o grande problema de você conseguir fazer uma negociação hoje é o cenário adverso que a gente tem para o ano que vem então a gente não tem certeza se a pessoa vai receber o salário normal no ano que vem se ela vai estar desempregada e assim por diante então é recomendado que ele faça assim uma poupança mesmo que na parte à vista ele teria um desconto melhor maior ele consiga fazer essa poupança para que crie um colchão que consiga pagar todas as dívidas durante o ano ainda com relação a quitação das dívidas num cenário que eu imagino aqui pai e mãe ou responsável às vezes o único responsável financeiro ali pelas contas da casa contando aí com despesa de mensalidade de escola enfim tudo isso colocando agora na ponta do lápis lá e já pensando num planejamento para o ano que vem quanto essa renda pode e deve estar comprometida com os gastos fixos da família incluindo então financiamentos parcela de escola e tudo mais para que comece pelo menos o ano um pouquinho mais tranquilo para começar o ano um pouquinho mais tranquilo o ideal seria você ter no mínimo 30% do seu salário economizado esse aí que seria o ideal e que isso não fosse só no começo do ano fosse durante o ano todo o grande problema é que o brasileiro ele não faz o seu planejamento financeiro então ele começa a fazer o planejamento financeiro quando começa a faltar dinheiro e o planejamento financeiro do brasileiro é bem clássico cheque especial então esse que é o planejamento então esse que é o grande problema que a gente tem praticamente 400% de juros ao ano ou seja pegou mil reais no começo do ano no final do ano você já está devendo 4 mil reais então esse que é a grande questão a gente tem que ter um planejamento no mínimo 30% da nossa renda guardada para o nosso planejamento financeiro com os nossos objetivos e também reduzir algumas contas por exemplo lazer viagens e assim por diante esses supérfluos são bem complicados para a gente também conseguir reduzir mas ao mesmo tempo também a gente precisa nesse momento de crise restabelecer a nossa condição econômica ainda contando com o 13º um alívio para quem está endividado ainda assim não dá a conta ainda está no vermelho o que a gente faz não conseguiu quitar por completo o cartão ou o cheque especial vale recorrer então a uma linha de empréstimo a uma linha de crédito o que faz nós temos um grande vilão o primeiro vilão é a facilidade do crédito hoje o cartão de crédito já a gente já tem nosso limite aprovado a gente já tem o cheque especial já pré-aprovado agora a gente já teve essa antecipação do natal nós vamos ao shopping tudo já está com decoração de natal dez vezes sem juros então essa facilidade pelo consumo que a gente primeiro tem que ter aquela necessidade da compra ou não então perguntar dez vezes antes de você for comprar vai falar eu preciso mesmo desse novo celular eu preciso desse tablet dessa bolsa desse sapato e assim por diante então começa por ali depois a gente tem que pensar no cheque especial então cartão de crédito cheque especial caso não dê o orçamento para quitar essas duas dívidas o ideal seria procurar a sua empresa procurar o banco em que você recebe seu salário e fazer um crédito consignado que é aquele crédito que é mais barato que hoje uma taxa de juros de 2% ao mês estenda um pouco do prazo isso vai fazer com que você tenha o equilíbrio das suas contas e esse consignado é aquele que sai direto do seu salário então entrou o salário na sua conta o banco já vem e já tira ou ainda naquelas outras situações em que a própria empresa já debita do próprio lerite do funcionário então essas taxas de juros são bem mais baratas nesse caso vale a pena então você faz um empréstimo maior para pagar as outras dívidas e aí você paga um juros menor melhor do que deixar aquilo ali acumulando conforme vai acumulando com juros mais alto a gente acaba pagando mais juros isso vira juros sobre juros aí vira a tradicional bola de neve então a gente tem que trocar dívidas caras por dívidas baratas então cartão de crédito nada de pagar fatura pagamento mínimo nada de ficar usando o cheque especial como complemento do salário ou para poder fazer aquela viagem esse mês só eu pego mil reais mês que vem eu recebo diminuo tal despesa você não vai conseguir fazer isso então precisa ter essa educação financeira de substituição de taxas é e fechar né a goteira ali para aqueles gastos realmente que podem ser completamente eliminados Maurício obrigada pelos esclarecimentos vamos ver se o próximo ano então começa com o pessoal um pouco mais tranquilo respirando aí quase perto do azul é todo mundo já ligado porque a gente não sabe o que vai acontecer com o nosso país no ano que vem então vamos segurar a onda vamos esperar o efeito Trump também na economia brasileira muito obrigado Maurício até a próxima agora a gente fala sobre o terremoto a Nova Zelândia já registrou quase 400 séplicas de um terremoto que abalou o país e deixou dois mortos é Nolan o alerta de tsunami foi retirado mas os moradores devem permanecer longe da costa a reportagem é da correspondente Cintia Godoy vídeos amadores mostram o momento em que a terra tremeu um terremoto de 7,8 graus atingiu a ilha mais ao sul da Nova Zelândia pessoas foram retiradas às pressas de casa e levadas a pontos altos da cidade depois de um alerta de tsunami foi horrível estava tentando me levantar mas o chão mexia muito e não conseguia reagir disse este morador os estragos estão por todo lugar prateleiras vieram abaixo nos supermercados houve deslizamento de terra e rachaduras se abriram no asfalto alguns animais ficaram ilhados na cidade de Caicoura uma das mais afetadas casas foram destruídas este imóvel desmoronou e deixou uma pessoa morta e outras duas feridas este outro foi praticamente arrancado do chão por causa da rachadura gigante que se abriu no solo uma segunda pessoa morreu mas as autoridades ainda não sabem informar em quais circunstâncias a nova zelândia fica no chamado círculo de fogo do pacífico região onde acontecem 90% dos tremores registrados no planeta há cinco anos um terremoto de 6,3 graus sacudiu a cidade de Christchurch e deixou 185 mortos e na primeira entrevista desde que foi eleito presidente dos Estados Unidos Donald Trump prometeu deportar 3 milhões de imigrantes Trump disse em um programa da TV americana que a primeira medida do mandato será expulsar os ilegais com ficha criminal o republicano também prometeu rejeitar o salário de presidente o equivalente a 1 milhão e 400 mil reais anuais manifestantes protestaram pelo país contra a vitória de Trump pelo quinto dia seguido agora é um momento de interatividade a gente perguntou para vocês aqui no início dessa edição se você acha que a lei é muito branda em relação ao racismo e se por isso se por isso cresce aí o número de racismo na internet ou seja se a lei é ruim na internet esses crimes de internet contra o racismo esses racismos que acontecem pela internet se você acha que por conta da lei ser fraca esse número de casos de racismo aumentam se você acha que sim você vota lá pela hashtag linkrecoarnews pelas redes sociais Facebook e Twitter e você também pode participar com a gente pelo nosso WhatsApp o telefone é 11 95307 1851 é tem participação na tela só retomando aqui esse caso é justamente referente ao que aconteceu mais recentemente com o casal Giovanna Elbenck e também Bruno Gagliasso que adotaram uma criancinha negra e eles sofreram ataques pelas redes sociais a primeira mensagem é da Karina de São Paulo capital a punição deveria ser mais rígida para diminuir o racismo é o que pensa Karina obrigada pela mensagem Karina a Priscila de Indaiatuba em Tânio de São Paulo a impunidade faz crescer o racismo e outros crimes precisamos de leis mais severas e que sejam realmente aplicadas para vivermos em paz tem a próxima participação que chega de uma outra Priscila só que agora de Natal Rio Grande do Norte pessoas usam redes sociais para agir de forma violenta e racista infelizmente não há punição no nosso país obrigada Priscila o Emerson do Maranhão nosso país tem leis contra o racismo porém poucos denunciam e as penas são brandas a opinião do Emerson e você aí de casa o que você pensa você acha que a impunidade então faz crescer os crimes de internet essa é a nossa pergunta de hoje você pode participar como eles fizeram pelo WhatsApp número 11 95307 1851 e você pode participar também pelo nosso Twitter pelo nosso Facebook sempre utilizando ali a hashtag Link Record News enquanto você participa o Link Record News faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes e ainda no próximo bloco você vai ver os assuntos mais comentados nas redes sociais com o nosso editor de mídias sociais da Record o Rafael Calixto daqui a pouquinho no próximo bloco a gente volta já já até já agora meio dia e 37 minutos Link Record News de volta na sua tela de volta e agora a gente convida o editor de mídias sociais do portal R7 Rafael Calixto Rafael tudo bem com você nessa véspera de feriado está tudo ótimo comigo com você espero que também Nolan boa tarde boa tarde Calixto boa tarde para todo mundo que está assistindo a gente que acompanha a gente todo dia ou que está só nessa véspera de feriado de passagem aqui com a gente tem muita coisa legal para a gente falar hoje que você pode aproveitar o seu feriado para ver uma delas é a super lua todo mundo falando dessa tal de super lua vira e mexe aparece uma super lua a gente vai explicar um pouquinho mais o que é isso você vai ficar por dentro do assunto mas hoje deve ter super lua tente se você conseguir se você tiver aí na sua cidade um céu limpo aqui em São Paulo que é onde a gente fica é um pouquinho poluído é meio difícil mas se você está numa cidade que tem aquele céu estrelado, bonito tenta ver essa super lua a super lua é o seguinte a NASA que é quem é pago de verdade para fazer esse tipo de coisa a gente observa porque a gente acha muito legal mas eles tem no twitter deles uma conta muito ativa eles fazem muitas coisas legais e eles estão propondo uma campanha ali tem uma hashtag quem tirar foto da super lua pode postar com a hashtag da NASA eles já mostraram algumas tem umas fotos bem legais vamos saber um pouquinho mais sobre o que é essa super lua alguns mitos cercam as super luas porque no passado elas coincidiram com desastres naturais como as enchentes na Austrália em 1954 e o terremoto na Indonésia em 2005 os cientistas dizem que não há ligação do fenômeno com essas catástrofes apenas as marés costumam ficar um pouco mais altas mas nada que provoque inundações como muita gente acredita desde 1948 a lua cheia não ficava tão perto da terra uma boa oportunidade para registrar o momento já que ela parecerá 14% maior e 30% mais brilhante do que o normal aproveite porque a próxima oportunidade para fotografar uma super lua tão pertinho da terra será só em 2034 então quase 20 anos para você ter uma oportunidade dessa de novo a última tem mais tem 70 anos foi em 1948 se não me engano ou 46 ou seja um negócio que acontece com muita raridade é muito bonito tem muito mito em cima né tem gente que fala já ouvi até na internet assim ah mas os criminosos cometem mais crimes já ouviu alguma coisa assim absurda olha eu fico pensando porque na mudança de lua as grávidas né tem um boom de bebês aí nos hospitais será que então a super lua será que essa mudança pode ser ainda mais impactante a galera fala muito disso a gente tenha novidades aí né o pessoal fala muito disso em rede social tem muita brincadeira uma das que rola também que você deve ter visto aí se você não viu vai ver no seu facebook é que a pessoa tenta tirar a foto da super lua e não sai isso aqui né sai aquele pontinho aí a pessoa fala meu mas cadê a super lua como que tira uma dessa calma é que o seu aparelho de celular ele não é tão bom assim pra fazer uma foto dessas né mas rola muito comentário muita brincadeira eu acho que eu vou trazer bastante coisa amanhã aqui viu é bacana os reflexos da super lua exatamente os reflexos da internet né cadê o esquema que a gente tem aí tem uma foto que eu trouxe pra gente falar rapidinho é só pra mencionar né pra citar pra deixar que é confirmado o que a gente falou no final de semana rolou uma foto da Kéfera que é muito engraçado eu não sei se vocês viram pessoal de casa se não curte a Kéfera certeza que tem um filho um sobrinho alguém que gosta da Kéfera né o que aconteceu é isso que você falou aquela básica ela foi pra uma festa beneficente treinar pra não falar beneficente da Sabrina Sato ou seja já é da Sabrina né você vai ficar perto da Sabrina você já tem que dar uma caprichada que é a Sabrina entendeu e aí aquela história assim sabe qual que é o qual que é o como é que eles falam dress code né como que eu tenho que ir é esporte chique como é o traje o que aconteceu todo mundo bem vestido bem demais assim pessoas meu na foto Ana Rickman Marília Gabriela pessoas que você olha e fala meu né já nasceram elegantes nasceram elegantes e ela foi com uma roupa tão básica cara mas tão ela errou tanto na roupa que ela virou piada vamos mostrar a foto pra vocês esse aqui é o só esse tweet aqui tinha uns 11 mil retweets tá todo mundo bem vestido ela foi de tipo de saia jeans assim sabe muito e a cara dela já denuncia exato meu Deus do céu o que que eu tô fazendo aqui desse jeito né e a brincadeira é muito boa é só um bolinho sabe quando você fala é só um bolinho não precisa se arrumar ela com a Sabrina aqui ela postou no Instagram dela meu já é a Sabrina então capricha né é cara ela virou piada coitada ela levou tanta porrada eu vi uma mensagem muito boa nossa não tem problema é só um bolinho pode vir simples pode vir simples ela acreditou tinha um internauta que colocou ela acreditou que a festa era simples simples olha vamos deixar dica pra quem tá em casa não tem como ser simples né com essas mulheres não tem não tem quando você for convidado com aniversário batizado festa não sei o que que for casamento podem falar que é simples cuidado com a roupa hein é verdade cuidado olha nesse caso ainda mais ela né que é uma celebridade nas redes sociais olha só a situação exato então não vai no casamento de calça jeans senão você vai dar uma de kéfera é verdade e tem mais pra gente calisto tem sim tem sim eu queria aproveitar o finzinho aqui pra gente conversar sobre o trump tem uma história rolando nas redes sociais o fim de semana todo até o mark zuckerberg já se pronunciou estão falando assim pô o facebook o twitter também mas mais o facebook virou o foco da conversa ajudou o trump a ganhar esse é o debate que tá rolando o zuckerberg se pronunciou falou que era um absurdo mas eu vou explicar pra vocês qual é a conversa se você por acaso se deparar com isso no seu facebook ou alguém numa roda de conversa falar sobre você precisa estar informado do que rolou rolou o seguinte o facebook ele mostra pra você se você abriu o seu em casa agora ele vai mostrar na sua timeline que é aquela coluna que você tem no meio quais são os posts que ele facebook considera mais relevantes pra você e ele vai levar isso em consideração quanto se você curtiu se você comenta daquela pessoa sempre então se minha mãe abre eu lá por exemplo ela comenta tudo que eu faço e quem você não comenta ou não gosta ou você passa em branco ou você oculta ou as vezes como aconteceu aqui no brasil muita gente desfaz amizade teve muita briga aqui durante a eleição você teve lá que é coxinha que é petralha que é pt que é psdb que é cunha que é não sei o que ficaram brigando que é dilma que é aécio e aí muitas amizades foram rompidas no facebook então você acaba ficando só com o que te interessa na sua ideologia e meio que cria uma bolha entendeu já pensaram nisso vocês sentem isso as vezes que você abre o facebook e só tem coisa que você gosta é porque se você não gosta ele esconde ou você cancela amizade então eles começaram a falar pô se alguém é amigo seu vamos dar um exemplo eu sou estou a favor do trump ali coloca um negócio a favor da hillary eu vou lá e falar não gostei disso vou e tiro a amizade com ela só fica a gente que gosta do trump e essa suposta bolha das redes sociais teria colaborado por trump ser eleito e aí o que acontece eu trouxe uma outra coisa o google play music que é o serviço de música do google ele anunciou uma novidade hoje que ele vai começar a sugerir músicas pelo gps então se você está passando em algum lugar ele acha que tem uma música que tem a ver com aquele lugar ele coloca como sugestão para você se você está na academia ele pode pôr músicas para quem gosta de malhar ou que ele acha que é legal para quem malha então os serviços eles estão cada vez mais a gente tem a foto para mostrar do google essa aqui do lado esse aqui é o tem até a academia aqui que eu citei tem playlist de avião seja lá o que for os serviços estão cada vez mais personalizados e isso tem a ver por que tem a ver o google com o trump eu trouxe os dois juntos porque tem a ver se você começa a personalizar muito você acaba não ficando informado com tudo na verdade você acaba selecionando filtrando muito e aí fica alienado aos outros assuntos que estão ali à nossa volta exatamente seria eu trazer só temas que agradam a pessoa que está assistindo e não a todos que é o que eu trago aqui por exemplo as notícias no jornal que é o que a gente faz a gente pega o de mais importante ele não ele vai filtrar o google está tentando fazer isso com o gps e rolou essa polêmica com o trump no final de semana maravilha então para que você não fique alienado a tudo que acontece continue aqui na tela do link record news conosco aqui com o calixto que volta para depois trazer mais destaques para a gente amanhã amanhã é feriado super boa na quarta para todo mundo no link record news é isso aí continue aqui com a gente que aqui tem tudo valeu calixto obrigado até a próxima bom feriado valeu gente obrigado até quarta o link record news faz então uma pausa para os nossos apoiadores a gente volta daqui a pouquinho e no próximo bloco a gente vai ver flagrantes de motoristas de caminhão que fogem da cobrança dos pedágios de maneira muito arriscada isso em muito mais em instantes aqui no link record news fique ligado já já agora meio dia e cinquenta minutos link record news de volta na sua tela de volta e motoristas de caminhão fazem de tudo para não pagar pedágio em rodovias já nem alguns casos eles passam em alta velocidade até quebram as cancelas a gente vai ver agora na reportagem olha só em alta velocidade os motoristas desses caminhões passam juntos pela praça de pedágio sem fazer o pagamento este arranca cancela são várias as imprudências veja que o carro passa colado na traseira do caminhão o outro adota a tática contrária vai devagar vai devagar para furar a cobrança o usuário uma vez que pratica uma ação dessa ele põe em risco a vida dele e a vida de terceiros e principalmente da toda a nossa equipe que está aqui trabalhando que está aqui para atendê-lo e aí ele pode ocasionar uma colisão traseira ele pode ocasionar o atropelamento de um funcionário e machucar alguém com essa atitude mas se eles escapam do pagamento não conseguem fugir da multa e nem da polícia rodoviária federal a polícia rodoviária federal junto com a concessionária tem vídeo monitoramento então a cada vez que ele fizer isso recebe uma multa por evasão do pedágio existe uma multa específica para isso quando a placa dele estiver elegível tem alguns que chegam a adulterar ou tapar a placa nesse caso havendo o comando da PRF junto ao pedágio ele é preso em flagrante levado à delegacia da civil falta de aviso não é diversas placas alertam sobre a punição a comunicação visual também tem ajudado muito nesse trabalho de janeiro a setembro deste ano houve uma redução de 63% no número de evasões só para vocês terem uma ideia em janeiro foram 16.300 evasões no mês de setembro esse número caiu para 6 mil e é aqui na via de cobrança automática que essas irregularidades acontecem a multa para quem passa a cancela sem pagar o pedágio é de 191 reais e 54 centavos e rende 5 pontos na carteira do motorista o link recua news faz uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes no próximo bloco você vai ver que uma moda faz sucesso entre as crianças essa moda chegou ao pé dos adultos olha aí na imagem até já meio dia 57 minutos pelo horário brasileiro de verão estamos de volta com o link record news e de volta com uma moda entre as crianças que chegou aos pés dos adultos é verdade Nolan o tênis com LED virou tendência no Brasil depois que a equipe britânica brilhou com esses calçados na cerimônia de encerramento das olimpíadas a descrição passou longe ter LED nos pés é o novo passo da moda tênis com lâmpada na sola já foi sensação nos anos 90 principalmente com a garotada de volta agora repaginado e mais moderno eles tem feito os pés de muito adulto por aí o modelo chamou atenção no desfile de encerramento das olimpíadas a comissão da grã-bretanha brilhou nas cores da bandeira do país foi o que bastou para estourar no Brasil nesta loja o tênis é o mais vendido começou com o infantil e a gente recebeu agora a numeração adulta que vai até o 44 e está saindo super bem também a procura está muito grande para a garotada pelo menos quatro grandes marcas entraram nessa onda com tênis que chegam a custar até 500 reais com tênis de LED você programa o seu estilo cansou de tanto brilho é só vir aqui no dispositivo e apagar as luzes tem um modelo também que dá para alternar as cores ou então deixar olha só com uma só ele é recarregável no cabo USB você pode carregar num carregador até de celular você carrega ele em média umas 5, 6 horas ele dura 4 4 horas ligado direto e aí descarregou você põe para carregar de novo em casa com pouco mais de 50 reais é possível personalizar um tênis usado e transformá-lo em um modelo luminoso a internet está cheia de gente ensinando passo a passo passo o fio por dentro e começo a montagem o Alê aderiu ao tênis de LED muito antes de ser tendência por aqui eu fui o ano passado para Paris e aí eu fui numa festa eu vi um monte de gente usando e ainda perguntei para minha amiga o que é isso esse tênis que acende está fazendo sucesso está fazendo sucesso e faz mesmo não tem como passar despercebido vai chamar bastante atenção uma noitada na balada seria uma boa eu gosto quando as pessoas ousam tem que ter estilo não é para qualquer um verdade tem que ter estilo eu não ia conseguir fazer com isso não já você já pensou que o pé iluminado eu acho que acompanharia minha filha ia ficar legal vou pensar nisso bom com essa ousadia essa proposta ousada terminamos essa edição do Link Record News quer sugerir algum assunto para o jornal então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp participe também nas redes sociais use a hashtag Link Record News acesse também a nossa página no Facebook e no nosso Twitter entre na página da Record News no portal R7 a gente se encontra novamente às 3 horas da tarde na segunda edição do Link Record News até logo mais Record News informação para você crescer tchau